Tati, você era da Conde também, né? Eu lembro que em uma época eu também era de lá. Sim, passei pelo Kondzilla. Não deu certo. Caralho. Ah, mano, eu gosto de atenção, né? Tipo, se é um... Mano, lugar onde tem muita gente ali, mano, e tem um rei, os caras levam um cara só como rei, aí não dá. Tem que trabalhar todo mundo. Eu saí fora por causa disso também. Eu não sei se isso é um erro das produtoras de funk, mas na Conde Zila eu ficava olhando e falava, mas... É, porque assim, eu entrei e tipo... Porra, pra mim você era a rainha do bagulho, caralho. É. Não, eu olhei... Era assim. Porque eu lembro de quando teve uma live, né? Acho que foi. Teve. Foi, de apresentação. Isso. Olha a cara dele olhando assim. Eu falei assim, mano, caralho, Conde Zila veio como, filho? Pesadão. Só que aí depois eu vi que muita gente já saiu, o Bilado, que foi o primeiro a ir pra lá, já também já saiu fora rápido. Mas foi isso que ela falou, pô. Eu acho que é se identificar, né, também. Igual, eu ainda vou lá, gravo vídeo e tal, tipo, converso com o Conde, tem um... Não teve briga, não teve nada. Só que eu senti um pouco de falta disso, de atenção, sabe? De trabalho, de clipe, queria fazer. Era sempre muito difícil fazer as coisas. Aí não me identifiquei. Não me identifiquei. Hoje você é independente ou como é que é que funciona? Hoje eu tô na Digital Music. Ah. É. Lá faz distribuição digital de vários artistas e agora ele tem uns agenciados lá. Tem eu, tem o Pelé, tem o Conai. Mas o que você falou parece que você tem muito mais autonomia. Tipo, rapaziada, quero fazer isso. Não, vamos correr atrás, é isso. É, lá a gente conversa muito mais, né? A gente decide tudo junto o que é pra fazer, passo a passo. E é isso. Me dou muito bem com os artistas também da Digital. Eu acho que é isso, né? Tem que encaixar. Mano, eu acho que não necessariamente você tem que estar na produtora de mais nome do mundo ou num lugar... Você tem que estar onde você se sente bem, onde você faz seu trampo, onde você tem autonomia, principalmente... Onde que fecham com você, cara. Não, e onde você tem autonomia, mano. A Tati Zaki chega assim, pô, Igão, quero fazer um clipe assim na praia que eu vá lá... Aí eu falo assim, não, nada a ver. Ah, para, mano. Deixa a mina fazer a brisa dela, cara aí. E esse clipe novo? Qual que é a brisa desse clipe novo? Mano, esse clipe novo foi uma brisa, a história é festa. Só que assim, o bagulho acontece tudo dentro do elevador, sabe? Então, vários cenários dentro do elevador, sobe e desce. A música chama Mandou Descer. Mano, que trampo. Que louco. É, mas foi assim, foi muito gostoso gravar. A gente brisou legal nesse clipe.